É realizada até sexta-feira a 28ª Feira do Peixe na região central de Itaflottone. Pescados frescos e produtos de qualidade são atrativos durante a Semana Santa. Alessandra Garcia e Victor Cui foram lá conferir. Conta pra gente aí da feira, Alessandra. Nico Médios, meu amigo. Hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu resolvi pescar, sabe? Tava assim sem nada pra fazer e fui pescar. Olha o tamanho do peixe que eu consegui, Nico Médios. Mas o seguinte, algumas pessoas podem falar que isso é história de pescador. Que eu não pesquei esse peixe, que esse peixe foi encontrado aqui na Feira do Peixe. Exatamente aqui na banca do senhor Vidal, viu Nico Médios? Qual peixe é esse, senhor Vidal? Esse aí é o tambaqui. É o tambaqui. É o peixe que mais sai? Mais saindo da tambaqui e a tilápia também. É, né? E olha, essa aqui é a carpa. Bonito, hein? Viva aqui, ó, fresquinha. E qual que é a indicação? Gente, o peixe tá pulando, não tá querendo ir pra panela, não. Qual o tipo de prato é mais indicado pra fazer com esse peixe aí? Esse aqui é o bom fazer, ele é assado. Vê o tambaqui também, fazer assado. Muito bom, muito gostoso. E o que mais sai é essa daqui, ó. A tilápia. Fresquinha, tá vivinha, tudo no jeito, ó. E qual que é a média de valor dos peixes aqui? Olha, eu tô vendendo aqui a 20 reais o quilo a tilápia. 25 é a carpa, tambaqui 25, tem tilápia também limpa de 20 reais. Se o Nicomedes quiser um peixe, tem desconto pra ele? Tem desconto pra ele também, ué. Tem, ué. Aí, Nicomedes, a coisa começou a melhorar pro seu lado, hein? Seguinte, mas vamos aqui mostrar um pouco mais a feira pra você. A feira acontece aqui no centro de Teuflotone. É uma feira, Nicomedes, que ela está na 28ª edição, tá? E nessa feira encontra o quê? Só peixe? Não! Aqui o pessoal, além do peixe fresquinho, que como você viu, pesca ali na hora. A gente tem aqui também, ó, tem peixe já, ó, peixe ensacado. A gente tem camarão. São cerca de 50 produtores que vendem peixes, né? Tem pescados já secos. E tem também produtos, olha só, que você pode ali fazer, né? Um acompanhamento gostoso pro almoço, aquele almoço especial da Semana Santa. Tem todos os complementos aqui, ó, o cheiro verde aqui também. Nicomedes, e uma coisa muito legal, que é a qualidade, tá? A qualidade é muito grande, né? São todos produtos muito fresquinhos, né? Que tem aqui. Tem produtos também de chocolates, né? Vem cá, Vitor. Vamos mostrar aqui mais pra frente? Tá tudo fresquinho. E o preço, como é que tá? Promoção, um real. É? Promoção na minha boca hoje, um real. Tomate, oito reais, pimentão, três reais, e é isso. Tá vendo? Hoje na Feira do Peixe. Hoje, amanhã e sexta. E esse retorno depois de três anos, como tá sendo pra senhora aí? Tipo, a primeira feira foi bem legal. Gostei, foi uma das primeiras que eu trabalhei aqui na Feira do Peixe. E foi, tipo, fez uma falta muito grande pra gente, que é produtor, e a gente quer trazer o produto fresquinho pro consumidor, né? Mas, graças a Deus, esse ano a gente vai prosperar, esse ano vai dar tudo certo. E vamos, todo mundo vai arrebentar aqui na Feira. Temos aqui também produto pro pessoal que quer comprar o ovo de Páscoa, que ainda não foi lá, né? Comprar, garantir o seu chocolate pra este domingo, né? Tá pertinho. Então, tem tudo aqui na Feira do Peixe. Uma opção muito legal. E essa feira, ela movimenta muito a economia da cidade, né? A maioria aqui são feirantes do mercado municipal, que já são cadastrados na prefeitura e fazem esse trabalho lindo. Nicomédi, eu como não sou boba nem nada, vou começar a dar mais uma olhadinha aqui, pesquisar ali, pesquisar aqui, pra essa Páscoa. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. É, você vai pesquisar, você evitou cuir, vai comprar o peixinho, vai fazer aí. E nós estamos aqui a 130, 140 quilômetros de distância, vamos só bater palma, né? É, é, viva a Feira, viva a Teoflotone, viva a Alessandra, com a peixada aí, né Alessandra? É, ué, ela é feira.